Foi numa festa, gelo e cuba libre Porque meu copo tem pedaço de gengibre Eu só pedi um cowboy e me veio um faroeste Me dá uma bebida que preste Até que essa tá descendo, quem te desce, quem te desce? Cheguei naquela fase de dar caneta no mess Onde nada é impossível, sou a senhora incrível Todo borrado, meu rímel, fazer o que acontece Olha quem chegou, o sósia do Gabigol Mano, onde será que eu tô? Do outro lado da cidade Acho que o pererrou, de fato tava estranho Puta festa esquisita e tem uns que nem tomam banho Não, 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 mas não posso mentir Nem a sala da Ana Rica, não caberia tanta gente assim Não, 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 e já que eu tô aqui Não tem por que sair, só tem bebida free De graça tem injeção na testa Tá caro viver em São Paulo Meu dinheiro nem vale nada, nossa vida acaba E as memórias eu guardei num copo de uísque para E a Maria Chiquinho que foi fazendo má Tava vivendo a vida, fumando um bazar Tem que aprender com ela, essa garota sabe Aulas e aulas, Maria Sai, oh oh, sempre que puder Pega um carro alugado ou vai a pé Desce lá na serra só pra ver o cor do sol Vai molhar tua perna no mar e volta melhor Oh oh, e quando não der Bota a mão pra cima e imagina o que cê quer Sei que aí tá foda, mas não desanima não Toda ideia é torta, não leva pro coração Enquanto todo mundo tá lá fora reclamando Eu fico aqui pensando, fico aqui pensando Quando que a gente perdeu a cabeça e ficou no lugar O celular filmando Ai, 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 oh Ai, 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 oh Quando que a gente perdeu a cabeça e deixou decompor A Maria Chiquinha que me engamador Ela responde num soco só Deixa o teu ego um pouco menor Vai molhar tua perna no mar e volta melhor Oh oh, sempre que puder Pega um carro alugado ou vai a pé Desce lá na serra só pra ver o cor do sol Vai molhar tua perna no mar e volta melhor Oh oh, e quando não der Bota a mão pra cima e imagina o que cê quer Sei que aí tá foda, mas não desanima não Toda ideia é torta, não leva pro coração Não, 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 ei